O Tribunal de Contas da União suspendeu um pregão eletrônico para a compra de ônibus escolares. O motivo é a suspeita de superfaturamento, uma vez que o Ministério da Educação aceitou pagar pelos ônibus mais de 50% acima do valor de mercado. O pregão eletrônico é realizado pelo FNDE, o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, para comprar 3.850 ônibus, como parte do programa Caminho da Escola. Na previsão do edital, o fundo pagaria até 210 mil reais a mais por veículo. No total, a compra custaria 732 milhões a mais do que o previsto. Saltaria de 1 bilhão e 300 milhões para 2 bilhões e 45 milhões. A Controladoria Geral da União fez um parecer apontando o sobrepreço. O Tribunal de Contas suspendeu o pregão a pedido do Ministério Público e vai investigar o caso.